E também aconteceu, e aí juntando aqui, a história de uma discussão que existia aqui que ganhou o mundo pós-pandemia, aliás, durante a pandemia, que é a Universal Income, que aqui no Brasil o nosso Bolsa Família, ou que nome seja dado por que governo, mas não só o auxílio emergencial, mas algo que fique constante, isso está sendo... Renda Brasil. Renda Brasil, exatamente. Isso está sendo discutido nos Estados Unidos também por causa disso. O Val Arari fala o seguinte, a mãe tem que ser remunerada porque ela cria a criança para o Estado. Isso é um olhar diferente. Isso é um olhar diferente. Então nós vamos ter que tomar cuidado, quer dizer, ele mesmo diz, ele fala o seguinte, um sujeito que era o caixa do Walmart vai ser desatualizado aos 50 anos, quem vai cuidar dele? Outra coisa vai acontecer, uma coisa dramática com as pessoas, elas vão viver muito. Eu vi um anúncio de uma empresa de investimento que o título é genial, assim, você está preparado para viver muito. Então, que é o desafio de você viver mais que o seu dinheiro. Então são coisas novas que o Estado vai ter que ser pensado dentro de uma outra maneira, porque as lógicas são diferentes. Por exemplo, as pessoas estão discutindo, estavam discutindo a reforma da Previdência quando as pessoas estão vivendo os 100 anos. Nós estamos discutindo reforma trabalhista, discutimos, quando daqui a pouco os aviões vão fazer três horas, duas horas, e aí você vai poder morar num lugar e trabalhar em outro. Então a tecnologia, ela vai demandar mudanças de leis. Obrigado. Obrigado.